E nos teclados, nós temos o meu filho Eu não vou chamar ele de filho da puta Eu não quero ser o que é Chiqueta do mundo, ele não Levantou da minha vida Beleza dos teclados Chaca Sem orgulho da minha mãe Vamos aí ter orgulho, Renato Mas eu não vou andar Pra ele Que vai pra puta